Alô MC, Jonathan da Gangue, gravação da novela Força do Querer e a galera tá curtindo o que? É MC Mengal da CDD junto com DJ Português, cumpade. E o sucesso foi hoje o que? O novinho, o novinha? Galera curtindo o novinho, alô Jonathan da Gangue, sucesso na novela Força do Querer. Juliana Paz adorou, hein? É, olha aqui ó, ó, sobrou até um, dei vários hoje, ó. E o mano lá do Melanina Carioca, rapaz. Isso, ó, ó, valeu Jonathan da Gangue, mandando ver, meu irmão, tamo junto. Começou a animação, começou a música. Animação. 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 Vai música, bombando Vai, vai, vai Vira a música Não, não, não Vai, vai, vai